Atenção Curitiba, vem aí o feirão de fábricas gigantes alemãs com oportunidades imperdíveis em até 10 vezes nos dias 18 e 19 de novembro. Grandes ofertas de ferramentas e acessórios Bosch, Esquio, Dremel, Aquecimento, Solar Heliotec e das máquinas Cartier e Steel. Venha e confira! Lojas Ferramentas Kennedy e Casa das Furadeiras com ofertas especiais do feirão. No estacionamento da Bosch Curitiba, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, número 11800 SIC.